Sobre o Iris, sobre o MDB, sobre a política em Goiás, sobre o legado dele, a gente conversa agora com a cientista política Ludmila Rosa. Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Magno. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos assistem. É uma honra e privilégio estar aqui, especialmente falando de um tema tão fundamental para a história de Goiás, de Goiânia. É difícil a gente comparar políticos ou celebridades até de épocas diferentes, com estilos diferentes, mas o Iris foi o maior político, de maior estatura, pelo menos ocupou mais cargos e teve uma trajetória mais destacada do que os outros? Aqui no estado de Goiás, sem dúvida nenhuma, principalmente na história recente, o Iris deixa sua marca. E a gente acredita, Fernanda, que seja muito difícil ser superado. Um político arrojado, um político, uma liderança carismática, uma liderança extremamente popular, mas também muito ousado, que impressionou muito com as obras, com sua capacidade executiva, com a sua capacidade de transitar por várias funções do poder, seja no executivo, no legislativo, no ministério. Um marketing muito bom, que a gente lembrava aqui na questão dos mutirões. Um marketing muito bom. O Iris não era um político tradicional. Ele sabia também passar, fazer projeção dos seus feitos, né? Não à toa, ontem a gente viu o quanto a cidade de Goiânia estava consternada pela perda do seu maior líder, né? E óbvio que isso também parte por uma capacidade de projetar aquilo que fazia, né? Um político como ele poderia nascer hoje, nascer politicamente hoje, em que a realidade é completamente diferente, a cultura do povo é muito diferente e ainda tem as redes sociais, tem a internet, a comunicação muito depressa, muito rápida? Magno, hoje a gente pode dizer que nós estamos num ambiente de fabricação de políticos, né? Políticos muito pasteurizados, políticos feitos sob medida das redes sociais, com polêmicas nem a mais nem a menos, mas aquela que alcança mais likes, mais engajamento. E figuras como essa do Iris, né? Que tem uma atuação e um trabalho para além dessas questões meramente digitais do tempo de hoje, eu acho que vai ser muito difícil nascer nesse tempo, né? Muito difícil a gente repetir o Iris. Mesmo porque a postura dos políticos tem mudado, a expectativa do eleitor em relação aos políticos também, eu vejo alguma mudança, muito embora se a gente fizesse ontem uma pequena pesquisa qualitativa ali, o que eu ouvi aqui e acolá é a saudade do povo de políticos à moda Iris Resende, né? Então, assim... Político por vocação. Político por vocação. Hoje a gente tem político por exibição, né? Pessoas que procuram o ambiente da política, às vezes para se projetar, às vezes para ter o poder, o poder é algo que traz um gozo, uma satisfação pessoal, mas o político vocacionado, né? Max Weber já lembrava dessa liderança por vocação, a fazer política por vocação. O Magno... É raro, né? O Magno lembrou uma outra coisa aí na reportagem, que é a habilidade do Iris para dialogar. Sentava com o Marconi, sentava com o Caiado, sentava com quem quer que seja. Hoje a gente vê uma política muito intransigente. É também um termômetro do nosso tempo, né, Fernanda? Eu acredito que essa habilidade para o diálogo, que a gente via nos políticos mais antigos, para não falar tradicional, que é uma palavra que hoje tem um peso que eu não quero dar aqui, mas essa capacidade de dialogar, de entender o outro, de sentar e estar disposto a construir consenso, a gente vê cada vez mais mitigada. E eu atribuo muito isso a essa sociedade do espetáculo, essa sociedade voltada muito para as bolhas digitais, cada um quer falar... E mais descartável também. Exatamente. Cada um quer falar para o seu público em específico, e a gente esquece que política é a arte do consenso, de solucionar problemas complexos a partir do diálogo. A arte do consenso, isso é bom, hein? É. Muito bom. Deveria ser, né, Fernanda? É, deveria ser. A senhora vê alguém em condições de assumir esse legado do Íris, e assumir esse protagonismo dentro do MDB, dentro da política de Goiás, sobretudo do MDB, que é o partido que vem desde a década de 60, com ele ajudou a fundar, ele foi um destaque nacional do MDB também. Tem alguém em Goiás que pode pegar esse legado? Olha, Magno, eu não posso deixar de ver como o herdeiro natural desse peso do MDB, a partir da morte do ex-prefeito, prefeito Maguito Vilela, agora, a partir da morte do Íris Rezende, como o herdeiro natural, o próprio Daniel Vilela, que é o presidente estadual do partido, que já vem, durante algum tempo, fazendo esse trabalho de capilarizar o partido, de irrigar as bases do partido no interior, vez que o Íris, já há algum tempo, estava concentrando a sua atuação aqui na região metropolitana. Então, eu vejo o Daniel Vilela como o herdeiro natural do partido, e vamos ver como isso vai se dar nos próximos meses e anos. Muito obrigada pela presença aqui, viu, a gente agradece, o tempo é rapidinho, a gente já está indo embora. É muito rápido, a conversa é boa.